Vamos lá, vamos falar sobre o minivôlei. Antes de adentrar na história do minivôlei, é importante conhecer um breve resumo do surgimento do esporte que lhe deu origem, o voleibol. Esse último foi criado por William George Morgan na cidade de Huyuki, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, em 1895. Houve inspiração no tênis, tanto no formato do campo, quanto pela rede suspensa no meio da quadra, para evitar contato físico entre os jogadores. A sua intenção foi a de desenvolver um jogo, menos exaustivo que o basquete, para os mais velhos associados do clube chamado Arsene. Em uma conferência na unidade do clube localizada em Springfield, duas equipes demonstraram o esporte aos diretores de educação física do evento, o que os agradou. O nome em inglês, vôlei, surgiu pelo fato de que a bola precisava ser conservada no alto, por constantes voleios sobre a rede. O mini-vôlei é uma derivação do voleibol, que foi criada pelo professor na Alemanha Oriental, no ano de 1961. O nome do professor é Marlo. Essa variação foi desenvolvida a partir de métodos científicos direcionados às atividades envolvidas para as escolas infantis. Seu objetivo foi o de minimizar como lacunas e problemas no ensino do esporte, pois auxilia nas funções de instrução dos professores. Além disso, ele também foi criado como forma de dar suporte para o desenvolvimento das novas habilidades às crianças e ainda como motivação e transferência positiva ao voleibol. Mas foi somente no ano de 1975 que, finalmente, a Federação Internacional de Voleibol realizou um congresso esportivo na Suécia e, na oportunidade, métodos para a iniciação do mini-vôlei e suas regras. O que é o mini-vôlei? O mini-vôlei é um método de ensino do voleibol convencional, moldado conforme a capacidade e o desenvolvimento de crianças de 8 a 14 anos. E o seu estágio de maturação correspondente. Ele estimula as crianças e fornece uma base para que ocorra uma passagem ao voleibol algum tempo depois. Como os especialistas se buscam ainda em um período de desenvolvimento do corpo, das suas estruturas e coordenação motora em processo de construção, o mini-vôlei é adaptado a essas condições. Qual é a sua metodologia? O mini-vôlei tem como metodologia principal o aprendizado que deve se dar conforme o recorrer do jogo e como suas manifestações acontecem. Assim, o treinador observa, corrige os movimentos das crianças e explica os seus fundamentos. Os principais aspectos do mini-vôlei são Como aulas podem ser recreativas, é possível que muitos alunos participam simultaneamente. As aulas podem ser vistas ou ser meninos e meninas juntos. A rede e o tamanho da quadra são moldados conforme as características das crianças. As bolas têm proporções menores e são menos pesadas do que tradicionais. Os seus fundamentos são básicos e suas regras podem ser flexíveis. A bola pode ficar em jogo por mais tempo. Fases do mini-vôlei e proposta metodológica As fases desse esporte consistem em projetadas ao desenvolvimento do aluno para que ele amadureça, crie as coordenações motoras necessárias e se adapte às necessidades do polecão. Não basta a vontade do treinador para que as crianças consigam aprender e adquirir novas habilidades. Faz-se necessário seguir uma metodologia específica. A seguir, estamos explicando como o treinador conseguirá ser produtivo nos seus ensinamentos. Desenvolvimento do aluno A primeira etapa é um período de iniciação no qual o foco é a construção dos recursos motores. Esse objetivo é conquistado ao adaptar ações complexas para hipóteses simplificadas, fazendo com que os jogadores consigam assimilar o conteúdo do jogo, imaginando como aconteceria em uma partida. Uma criança aprende fazendo e brincando, portanto, explicações mais complexas podem confundi-las e fazer com que o ensino seja ainda mais dificultoso. Além disso, recomenda-se que o ambiente seja descontraído e com regras menos rígidas. As sobrecargas físicas e mentais devem ser adaptadas aos recursos das crianças todos os presentes. Quanto ao local, o mini-bôlei pode ser adaptado a diferentes lugares, já que a quadra do jogo é menor. Em relação ao material, nessa fase também é viável utilizar bolas diferentes do voleibol, já que o objetivo aqui é usar os recursos motores e motivar os acadêmicos a continuarem evoluindo no esporte. Técnica do jogo Nessa fase, o treinador passará a usar os aspectos técnicos do jogo. Com o desenvolvimento anterior, a criança estará familiarizada com a bola, a quadra e a rede, bem como coordenação motora necessária para rebater onde deseja. Gradativamente, o professor ensinará técnicas que garantem vantagens no esporte, como o toque, manchete e o saque. Após um certo treino, finalmente as regras do jogo devem ser explicadas e os times montados considerando Jogos 1 contra 1, 2 contra 2, jogos de 3 contra 3 ou 4 contra 4. O tamanho da quadra e a altura da rede torne o nível dos alunos. Balanceamento do tempo de forma que ambos têm alunos da mesma altura, força e domínio técnico. Durante o treinamento, é preciso ter bastante cuidado com o surgimento de vícios. Um aluno pode, por exemplo, ter gestos posturais inadequados. Isso deve ser corrigido imediatamente. Caso contrário, a criança pode carregar o vício restante na sua vida esportiva. Lapidação do aluno. A lapidação é o período em que as atividades propostas pelo professor devem ser mais semelhantes com as situações do voleibol. Os fundamentos do esporte passam a ter um nível de exigência maior, bem como as atividades se tornam mais sofisticadas e rigorosas. As ações táticas têm maior importância, os movimentos passam a apresentar as características mais específicas e, consequentemente, o esporte se torna mais competitivo entre os alunos. Quais são os objetivos do mini-vôlei? Levando em conta tudo o que já apresentamos sobre as características do mini-vôlei, podemos citar alguns outros inputs da prática desse esporte. Tais como... Desenvolver uma estrutura física e o sistema motor dos seus praticantes, ser uma fonte para a futura prática do voleibol tradicional, incentivar a socialização e desenvolver relações sociais, estimular o desenvolvimento dos aspectos técnicos do esporte. Assim, o aluno tem uma preparação e aprendizado progressivos para que possa estar mais apto a praticar o voleibol tradicional e, ao mesmo tempo, evita a inquietação e ansiedade típica de jovens iniciantes. Como é feita uma constituição da equipe? De maneira geral, essa competição é composta por duas equipes com três jogadores cada um, mas também é possível elaborar jogos com dois contra dois, três contra três ou quatro contra quatro. Pode haver três substitutos de cada lado, sendo este também o número máximo de substituições permitidas. Como se deve ser uma quadra à rede e à borda? Bate a quadra ou campo mede 12 metros por 5. Ela é dividida igualmente por uma rede com dois metros de altura. As linhas laterais que limitam a quadra devem ter 5 centímetros de largura e a linha central devem ter 10 centímetros de largura. A bola deve ser menor e mais leve para que as crianças consigam manuseá-las e segurá-las facilmente. Porém, essas medidas podem ser variáveis, de acordo com as características das crianças, conforme já definido. Como a quadra tem medidas menores, os pequenos carregam consigo uma responsabilidade sobre eles. Outro fato é que eles conseguem ter contato com a bola mais tempo, ajudando no desenvolvimento das suas habilidades, estimulando-os e mantendo-os motivados. Qual deve ser a posição dos jogadores? Os jogadores ficam posicionados dentro da quadra, mas segundo as suas funções. Um levantador e dois atacantes. Há um revezamento na posição. Assim, o jogador que assume a posição número 1 é responsável pelo saque. Depois disso, ele volta à sua posição na quadra. Quais são as regras desse esporte? O mini-vôlei é um esporte coletivo que envolve duas equipes que jogam a bola sobre uma rede e fica no meio da quadra, dividindo as duas áreas. O objetivo de cada equipe é fazer com que a bola coloque o chão da quadra do adversário e, ao mesmo tempo, evitar que ela caia no chão da sua própria quadra. No decorrer do jogo e ao longo do aprendizado dos alunos, o professor poderá inserir novas táticas na execução dos novos movimentos. Tudo isso levando em consideração a capacidade das crianças. Assim, após o saque na área do adversário, a bola deve ser tocada com as mãos, os braços ou alguma parte do corpo a fim de jogá-la novamente para o campo da outra equipe, passando por cima da rede. Cada vez, só pode tocar na bola na sua área por até três vezes antes de arremessá-la para o outro lado. A bola não pode ser tocada pelo mesmo jogador duas vezes seguidas. Eles também não podem tocar a rede, apenas para defender o seu campo no bloqueio. O jogo pode ser interrompido se a bola continuar no alto, ou bola morta, até o ato suar o apito. O técnico ou o capitão da equipe podem perder dois intervalos com 30 segundos cada um. O time marca ponto caso a bola caia na área do adversário. Por outro lado, caso a equipe se atrapalhe e deixe a bola cair no seu próprio campo, o time oposto marcará um ponto. A equipe que marcar 25 pontos primeiro, desde que tenha dois pontos de diferença em relação ao adversário, vencerá a partida. Quais são os benefícios da prática do mini-vôlei em geral? Os benefícios da prática desse esporte abrangem os seguintes campos. Plano físico, intelectual ou cognitivo e moral. Desenvolve o sistema psicomotor, responsável por gerar a capacidade de... Mestreza, coordenação e reação. Também ajuda no sistema reflexivo, o controle sobre si e demais comportamentos sociais. No plano afetivo, ajuda a evitar ou minimizar características como agressividade, tensão, medo, nervosismo e outros aspectos que podem inibir o desenvolvimento sadio dos jovens. As crianças aprendem brincando. Não há pressão para obter ótimos, igual a que existe no modelo de voleibol tradicional. Isso traz menos pressão mental e física. Há grande facilidade no material que é exigido para a sua prática. Como o mini-vôlei é flexível, ele pode se adaptar às variadas condições, como local de quadra, bola, jogadores, etc. Os jovens conseguem realizar a execução dos movimentos com facilidade. Isso oferece motivação, maior entendimento das jogadas e interesse na aprendizagem. Ajuda no fortalecimento do corpo e de suas estruturas, como ossos, músculos, tendões, etc. A inclusão e socialização de crianças e adolescentes de todas as classes sociais e colabora para o desenvolvimento de bases de caráter moral. O jogo desenvolvido, a metodologia em grupo e une os fortes e os mais fracos, buscando o nivelamento e a aprendizagem. O mini-vôlei é uma metodologia moderna e atual que vence muito positivo e eficiente no desenvolvimento de crianças. Como o esporte exige técnicas mais simples e um espaço menor, torna-se facilmente adaptável à realidade da maioria dos seus praticantes. Além de oferecer uma variedade de vantagens para as crianças, o mini-vôlei também é um excelente método de produção para o voleibol profissional. Aqui nós vemos um quadro e nesse quadro existe aí uma metodologia que pode ser aplicada para que os alunos possam aí trabalhar durante a semana e esse quadro está disponibilizado para vocês no e-book e você vai poder enxergar melhor esse quadro. E aí eu tenho disponível para você que você pode seguir um planejamento de aula por meio desse quadro aqui. Ok? Então, é isso aí. Eu sou o professor Giovanni, especialista em vôleibol, treinador nível 2 da CBV de vôlei de praia, profissional de educação física com licenciatura plena e treinador de equipes escolares e universitárias. Muito obrigado pela sua participação. Nos vemos no próximo vídeo.